Alô? Alô, Giovanna, por favor. Quem gostaria de falar com ela? Opa, eu sou amigo de Socorrinha, que é amiga dela, que ela pediu pra ele dar pra ela. Rapaz, não será um cara que falou um? Não, não, tô ligando agora. Como é seu nome? É Jona Hilton. De onde você é? Porque ela tá, ela tá, não chega nem perto de telefone, mas de uns trote. Não, diga ela que é Jona Hilton, da parte de Socorrinha que ela vem. Ela não vem atender não, agora me diga alguma coisa. Não, não posso dizer o senhor não, ela é só com ela. O que você quer com ela? Não, porque ela espalha uns negócios de mim aí, eu tá querendo saber. Olhe, você acaba com isso, crie juízo. Chama ela aí pra eu resolver com ela. Se você quiser resolver, resolva comigo, viu? É, o senhor também é fofoqueiro igual a ela, é? Vai tomar no centro do c... O filho de ra... Chama ela de rádio, né? Se você quiser resolver isso é que eu convido numa bala, filho de uma ego. Rapaz, tu fala demais, né? Meu saco, mano. Quem tu vai contar tudo e nós tua mãe, filho de uma ego. Toma ela, coxuteira. Ei, que esvalentão. Tu tá aqui valentão no cemitério, seu dono. Parabéns de boa. 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 Então, só um pouco. Quando a pessoa tá com frio, é normal cobrir com lençó, né? Ele vai cobrir o senhor com uma bala, que é quentinha também. É, cobre só o imbigo, senhor. O senhor quer fazer uma cobertura no doutor Rogerinho, ele tá se oferecendo. É, o que ele tá se oferecendo é a ver a tua mãe. Agora eu acho bacana quando ele diz, ei, que juízo. Pra que eu vou criar juízo lá em casa? Nem quintal tenho pra criar juízo. Meu filho ainda tá procurando juízo, né? Com as duas mãos. E o pior foi quando ele diz, vai tomar no centro. Vai não, meu filho. Esse povo acha que eu não tenho o que fazer. Eu trabalhando aqui na rádio, eu vou sair pra ir pro centro. Pegar um trânsito no centro da cidade, gastar dinheiro. Oh, besteira. Gastar, vai no meu lugar e toma lá mesmo. Eu adoro. Coisa no centro. É isso. Eu tô assim. Já foi várias vezes no meu centro, eu não disse nada. É isso. Eu sou o respeito. Eu sou o homem da lei, vagabundo. Eu sei que eu sei que belém de São Francisco. Ah, é isso. Opa! Oi. 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 Alô? Ô, nem tu é fofoqueiro, né? É, você nem é uma também? Ô, tu fala tanto povo tu povo, eu te chamo de rádio, né? Ô, homem, vão tomar tudo no centro do c... Viu que eu não trabalho com essa linha não? Pela primeira vez moção, ela disse, pela primeira vez, ela disse vão, ela mandou nós tudo isso, mas eu não vou nao, eu também não vou nao, eu desculpi, eu desculpi, eu disse vão tomar tudo no centro do, porque eu não trabalho com essa linha nao, então ela deve ser empresário, onde que empresa? De ônibus, e ela quer que eu vá pro centro, porque o ônibus dela não faz essa linha pro centro, e é pra eu não andar no ônibus do lado dela, e essa linha também que ela se refere, pode ser a linha de uma buchada, ou então aquela linha que no final dela tem o carritão, lá no carritão, ai, você só fala na minha linha agora, é isso, deixa de frangar, o senhor faz a linha dele, é isso, doutor Gil, o senhor não faz a minha linha, sabia? O senhor é lá e não, eu não gosto de lá e não, ninguém quer ser fresco, só né rapaz, todo isso, o senhor sabe que a Catraia, ela é prima da Melri Little Fit, que é a Maria Pezzin, em inglês, é, a Little Fit, Melri Little Fit, eu admiro o senhor, o senhor domina tudo, isso é, isso é importante, claro, estudou na Alemanha, então é um segredo que ninguém sabe, fez curso em Califórnia, claro, está na Alemanha, por isso que eu sei inglês, é, fez curso onde, mamãe, onde foi o curso que ele fez, mamãe, isso, isso, que é isso, Ferreirão, só pra fazer, que aí se vira em lua, mamãe, como é que a senhora conseguiu educar o seu filho, com essa cultura que a senhora tem, esse conhecimento, mulher, não, mas porque ela botou ele pra estudar em Califórnia, né, não, senhorita, é porque a cultura me persegue, mas eu fujo dali, parabéns, obrigada, Catraia, parabéns, Jega Velha, aí dentro, olha a jaula pra botar o doutor Asni, alô, alô, cadê o jorna, a fofoqueira, ó, teu nome tá gravado aqui, bichão besta, conversa, pois você vai ver, viu, não bater com a polícia em tua casa, bichão besta, tu lá me conhece, e você conhece a fofoqueira daqui? conheço, você entrou, foi num canto sem fim, meu amigo, agora, e aqui conversa, e conversa o que, você vai ver, daqui a, quando que nós bata aí, ainda bem que tu não tá falando comigo, tô falando é com você, filha da p***, é o que homem? é filha da p***, você vai ver se nós não vamos bater, nós vamos arrastar você com mulher e tudo pra cadeira, tu também é fofoqueira, né, filho de rapaz, com esse de longe, o fofoqueira, vai ligar pra tua mãe, filho de c***, aaaaii, porque tu não vem aqui? é, ela é rádio, não é ela? é o p***, pariu, fofoqueira, deixe de ser atrevido, seu magento, parabéns de boa, parabéns de boa, lá 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 lá, lá 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 lá, parabéns de boa, aí é da massa, é da massa, é verdade, agora eu achei assim, ele me chamou de cano sem fim, e cê deve tá me comparando com um tolete, que é um tolete que entra naqueles canos que vão bater em alto mar, e junto àqueles bagres, camurupim, que ô bicho pra gostar de cebosidade é camurupim, o camurupim é cebosidade, o camurupim gosta de rio, faluído, que tem força entrando, que nem aquela lagoa do Araçá, camurupim adora... o cebosidade, e cebosidade, lama pôde, cocô velho bolhando na água, vai bolhando, e são donos de restaurante, vendam camurupim, camurupim não, é o tubarão, cada uma mais cuita, o tubarão come merda mesmo, porque eu passei Mercurio no joelho dele, botei minha sogra, o joelho da minha sogra, ele embojou, ele comeu o ano, o meu joelho, ele comeu o ano... pegadinha do moção... o cavalo... o cavalo...